Oi, pessoal! A paz de Deus a todos! Gente, mais uma aulinha de pintura gestual aí para vocês, tá? Vamos pintar aí na santa paz de Deus. O pessoal tá me perguntando muito, professor, o que é pintura gestual? Tá certo? Já peço a você que curta, comenta, compartilha. Gente, a pintura gestual, ela é uma pintura mais fácil, tá? É uma pintura mais facilitada e a gente usa muito arabescos, que são esses arabescos aqui, ó, tá? Para dar volume, para dar vida, a gente usa muito arabescos, perceberam? Ó, aqui, tá aqui o gráfico. Até a folha é mais fácil, né? Até a folhinha é um pouquinho mais fácil. Aqui a gente já vai fazer essa pinturinha gestual e você vai ver como é fácil. Eu trabalho com o pituá, com o pituá. Gente, e vou deixar já aqui o número do zap. Se você ainda não comprou a apostila gestual, aproveita, tá, gente? Essa semana eu tô na correria, tá chegando outubro, né? Vocês sabem que dia 3 eu volto à Brasília, já era para mim ter voltado, mas infelizmente eu só consegui vaga para consulta dia 3 de outubro. Então dia 3 eu tenho de estar lá em outubro, né, para essa consulta. Se eu querendo ou não, tenho de estar lá com a ajuda de Deus. Então aí tô nessa luta, tô fazendo mais aulas, tô fazendo apostila, tô fazendo uma coisa, tô pedindo ajuda, fazendo uma coisa e outra. Então, se Deus toca no teu coração, compra aí pelo menos uma apostila para me ajudar, tá? Vai me ajudar bastante, tá bom? Vamos lá, e você vai aprender o que você tiver interesse em aprender. Digita aí que eu irei ensinar para vocês, tá bom? Como vocês sabem, a página é de vocês. Olha lá, gente, a apostila completa, gente, custa só 10 reais. Daqui a pouco eu mostro ela, tá? Ó, pituar são essas broxinhas. Então eu pego uma dela, vou pegar aqui o verde folha, e já vou fazer um essumado. Gente, aí o que é que eu faço? Eu aproveito, já venho preenchendo a folha com esse verde, tá? Já para facilitar o meu essumado. Eu preencho aqui a folhinha, e aí sobra o excesso do pincel sujo. Então o que é que eu já faço? Aonde tem mais esses arabescos, eu já passo mais, tá vendo? Eu subo um pouquinho mais o meu essumado. E aí eu pego o pincel sujo da tinta verde, eu venho aqui, ó, em volta da minha flor, fazendo esse arremato, tá certo? Ó, aonde tem arabesco, eu venho com mais azeite, ó. Preencho aqui a folha, e aí eu venho subir mais um pouquinho. Aonde tem os arabescos, você capricha no tom de verde. Coloca mais. Por quê? Porque você vai puxar esses arabescos. Então é bom que você suba mais um pouquinho o essumado. Entenderam? Bem simples assim. Uma flor simples, que fica linda pra tapete, fica lindo para tudo. Joguinho de cozinha. Tudo, 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 gente. Fica bonito com essa flor. Aí vamos pegar o quê? Um segundo tom. Eu vou com oliva. Oliva, ó. Pincel número 12, ponta de pincel. Gente, compartilha aí nos grupos de pintura. Ó, ponta de pincel. Venho, contornei. Ó, venho, tinta na ponta. Contornei. O que é que a gente vai fazer? E eu jogo para baixo. Jogo para baixo. Jogo para baixo. Jogo para baixo. Olha lá. Jogamos aí para baixo. Estão entendendo, né? Viram que é uma pintura mais simplificada? Uma pintura bem simples e que fica linda. Nessa já é a quinta aula de pintura gestual. A gente está já terminando. Essa apostila aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aí para vocês. A apostila bem fácil para quem está iniciando, ó. Já pintamos essa. Está vendo as florzinhas fáceis? E depois vai ter frutas. Ó, as flor lindas. Olha essa, né? Aquela que a gente pintou. Que linda, gente. A apostila completa, tá? Custa só 10 reais. Vamos aí. Eu já estou apelando, né, gente? Porque eu preciso viajar dia 3. Então, estou nessa batalha. Mas trabalhando firme e forte, né? E orando muito a Deus para que dê tudo certo. Olha que lindo, gente, ó. Também tem outros tipos de papoulo. Perceba que a boca é diferente. Tá? As folhas é diferente. Olha essa, gente. Que ramo lindo. Olha, é muita flor, gente. São 10, tá? E custa só 10 reais. A apostila completa. Chama no zap, tá, gente? Adquire aí uma. Me dá essa força, por favor. Ó, eu tenho outras apostilas também. Se você já adquiriu. Tá, ó. E agora arabesco. Vamos lá. Primeiro a gente pega os do botões, ó. Pezinho do botão. Pezinho do botão, né? A gente faz o primeiro pé do botão. Faz uma meia volta. Em todos eles, gente. Ó. Eu pego aqui esse. Pezinho do botão. E agora a gente vai jogar. Você tem duas opções. Ou trabalhar um lado do pincel, ó. Tinta de um lado. Limpa o verso. Isso aqui o traço fica mais fino. Tá vendo? Mas se você quer um traço mais grosso, ponta do pincel. Ponta. Cara do pincel. E aí você joga. Eu gosto dele assim. Mais largo, ó. E aí você sai jogando, ó. Preenche o pincel. Muito arabesco. Trabalha arabesco na pintura gestual, ó. Jogo. Ela já vem riscada, tá? Os arabescos. Então você vai saber aonde puxar. Ó. Vou até lá. Você percebe que já dá aquele enchimento, né? Ó. Vamos lá. Peguei aqui. E jogo. Recarrego. Ponta do botão. Venho aqui. Tá, ó. E jogo. Tá vendo? Então aí você percebe que já dá essa vida. E agora a gente trabalha muito com o branco, né? Na pintura gestual. Boa tarde, gente. Aí a todos. Vai ter aula à noite também, tá, gente? Vou aumentar o ritmo de aula. Né? Pra ver se Deus... Pra ver, não. Deus vai preparar, né? Toda a minha viagem. Tudo certinho. Sem me faltar nada. Então a gente tem que tá na luta. Ó. Branquinho. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Olha lá. E aí eu pego mais um pouquinho de branco de um lado do pincel. Eu já venho aqui, ó. Dar uns traços nesses arabescos. Tá vendo? Branquinho. A gente vem aqui no arabesco. Ó. Pé de botão. Volto. Volto dando uma claridade, ó. Tá? Então a vida aqui. A maioria é o branquinho. Então vamos lá. Eu pego aqui. Vermelho. Vermelho. Esse vermelho da tampa preta é vermelho fluorescente. Tá bom? Oi, dona Vera. Dona Vera já comprou mochila pintura gestual. Vocês aí que me acompanham. Quem não comprou ainda, gente. Aproveita essa pochila. Pra quem tá iniciando. Tem que ter essa pochila. Oi, dona Maria Aparecida. Já comprou essa, dona Maria? Vamos comprar. Vamos lá, dona Maria. Preenche, gente. Tá? Arrisca bem. Deixa bem riscado. E aí você preenche. Como eu falei, esse é um vermelho fluorescente. Como eu sei, professor, a tampa é preta, ó. Tá? É vermelho. Porém, ainda a tampa preta é fluorescente. Oi, Maria Magdalena e a todos aí que estão acompanhando. Olha lá, ó. Venho só preenchendo. Ele fica um vermelho diferente, né? Oi, dona Maria Garcia, Elizabeth. E aí, meninas? Vocês já compraram a pochila? Essa pochila gestual? Tá apenas R$10,00, gente. Tá linda. Tá certo? Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Vocês vão amar. Vão fazer cada trabalhinho lindo. E as aulas tem todas. Se você perdeu alguma, tá lá no meu canal. Pintando com alegria. Gente, eu aproveito aqui. Deixa eu botar pra cá que ele tá descendo. Eu aproveito aqui e já preencho os botões. Ó. Que é o que dá mais vida ainda. Olha lá, ó. Já tá ficando uma belezura, né? Ó. Olha lá. Ó, é a Nancy comprou. Obrigado, Nancy. Deus abençoe, filha. Tá linda, né, Nancy? Bem fácil. Uma pochila muito fácil. Olha lá. E aí, falta o quê, gente? A sombra. Eu vou pegar o púrpura. Tá? Gente, sombra dessas flores é abaixo das linhas. Ó, embaixo dessa linha toda do copo. Não tem erro, ó. Peguei aqui o púrpura, ó. Só pra mostrar pra vocês, eu vou contornar aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Embaixo do copo e embaixo da boca, pra causar profundidade. E o que é que a gente faz? Espalha. E suma. Ó. Então, eu pego aqui, ó. E sumo. Tá vendo, ó? Venho aqui. E venho E sumando esse púrpura. Aqui na boca também eu dou aquela limpada. Chega aqui no copo, eu dou só uma mescladinha leve. E olha aí, já colocamos a sombra nela. Né? Não tá uma belezura. Tinta na ponta. Eu venho aqui no meu botão, ó. No pé do botão. Ó. E jogo o excesso para cima. O excesso você sempre vai jogar para dentro. Ó. Contorna. Contorna. Excesso para dentro. À noite eu ainda vou postar mais uma aulinha. Ó. Que linda, gente. Já ficou. Já ficou bonita, né? Mesmo sem a luz, já tá bonita. Na pintura gestual, qual é a luz que a gente utiliza? Professor, na pintura gestual a gente usa o branco para facilitar. Então, a gente pega aqui branco. Né? E vem, ó. Contornei. E puxa o excesso para dentro. Não tem erro, gente. É uma pintura muito simples. Ó. Contorna. Pode pegar um pincel aí, número 10. Qualquer pincel, né, gente? Ó. Contorna. Contornei. E pego um excessozinho. Dou uma varridinha para dentro. Olha que lindo vai ficando, gente. Simples. É uma pintura para quem tá propícia. Pra quem nunca pegou no pincel, tá? É uma pintura própria pra quem nunca pintou. Olha que belezura. E aí, vamos para o copo? Vamos. O copo, tinta, contorna aqui a boca e o excesso para dentro. Boca, ó. Tá vendo? O excesso. Aí, venho aqui, ó. Dou uma contornada leve no copo com o excesso do pincel. E tiro esse excesso, ó. Correndo. Pego aqui, ó. Cabo do pincel. E boto os pontinhos. Tinta na ponta, eu venho nos botões. Tinta na ponta, eu venho nos botões. E agora, lado do pincel, batidinhas. Lado do pincel, eu dou batidinhas. Gente, e tá aí a nossa aula de pintura gestual. Tá vendo como é fácil? Então, gente, adquira aí a nossa postila, tá? Chama aí nesse zap e diz, eu quero a postila de pintura gestual. Que tá uma belezura. Pra você adquirir a postila completa, custa 10 reais. Gostaram da aula? Não é simples, não é mais fácil, gente. A pintura gestual do que a pintura a outra. Deus abençoe a todos. Não esquece de orar a Deus por mim. À noite tem mais uma aulinha pra vocês. Tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.